Vá bem pros Água Branca, Piauí Vá forte fora Vai ter que aceitar ela por aí E vim pra voar tão linda Não vale surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem dela E você ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é fora Por dentro mais ainda Eu enxaguei tudo Por morrer sem minha A coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o regelo atual Idiota Não tem volta Eu sou o regelo atual Idiota Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Idiota Como teve coragem De prender um anjo desses Da gaiola Idiota Ela tava na sua Vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aceitar Ela por aí E vibra no ar Tão linda Não vale insultar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando te perguntarem dela E você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é fora Por dentro mais ainda Eu enxaguei tudo Por morrer sem minha A coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Não tem volta Não tem volta Eu sou o regelo atual Idiota Não tem volta Eu sou o regelo atual Idiota Eu sou o regelo atual Idiota Idiota Não tem volta Eu sou o regelo atual Eu sou o regelo atual Idiota Eu sou o regelo atual Eu sou o regelo atual Na Piauí Nada de harém Só quero o meu bem Pra ser feliz E mais ninguém Quando fico só Sem o meu xodó Eu sofro Se ela não vem Eu fico perturbado Mevo xalo Apaixonado Quando do meu lado Não tem ela Tô carinha, tosia, festa, farra Todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz Sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz Sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz Com meu xodó Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando Qualidade Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Vamos ao Cê, né? Nada de harém Só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado Eu vou buscar apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta os dias Pra estampar todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz Sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz Sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz Com meu xodó É os meninos de Barão Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, tô gritando em dois Procurar entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e dou o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, tô gritando em dois Procurar entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e dou o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau, tchau Meu coração apaixonado, tô gritando em dois Viver todos os amores Nunca me deixe mal Eu quero te amar e quero também ser amado Desejo ser o seu amor e dou o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Se os meninos cheivarão Tortura é te ver, não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudades Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz porque teu coração Não consegui te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade Portura é te ver e não poder Te falar umas verdades Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudades Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você não foi tudo pra mim Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz porque meu coração Não consegui te esquecer Não consegui te esquecer Eu não fui nada pra você Eu não fui nada pra você Eu não fui nada pra você Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser seteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser seteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Na boca fica molhadinha Essa língua passando em mim Eu vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jeito que você tá fumando Em vez delirar Eu vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Em vez Terra Moまぁ Eu ia Eu cedo Eu 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 Legenda por Sônia Ruberti